Olá família Fogo Prateado, tudo bom? Eu sei que tá, joinha, joinha, joinha. Hoje eu quero bater um papo com vocês. Algumas pessoas entram para um terreiro, entram para uma religião achando que vão resolver a vida. Não, não é por aí. Não, não é. Se você não estiver disposto a mudar, sua vida não vai melhorar. Falando do terreiro de Umbanda, as pessoas são umbandistas, 24 horas do dia, não é só no dia da gira não. Então, se você não está disposto a mudar a sua vida, as coisas não vão ficar melhor. Pelo contrário, podem até piorar. Ai, sábado tem gira, mas tinha uma festa para mim ir. Você tem que saber quais são suas prioridades. Não é o zelador que vai ficar falando para você se você, que você tem que ir para o terreiro. Você tem que ver, rever suas prioridades, né? E o... a espiritualidade, eu não vou falar nem o santo, a espiritualidade nos testa 24 horas do nosso dia. Às vezes aparece uma pessoa do seu lado que você não conhece e começa a falar a vida. Você não pode virar as costas simplesmente e falar assim, ah, com licença que eu estou com pressa. Se você não estiver com pressa, se você não tiver um compromisso marcado, então você não pode fazer isso. Você tem que ouvir. Às vezes a pessoa não quer nem que você fale nada, ela só quer falar porque ela não tem para quem falar. Então, essas coisas vão acontecer com você. Então, não pense a você que você vai entrar para um terreiro e sua vida vai mudar da água para o vinho. Não, não vai não. Você tem suas obrigações no terreiro, tem seus guardos para ir para o terreiro, vai ter dia de festa que você não vai poder ir para a festa. Você tem que saber suas prioridades. Então, quando você resolver entrar para um terreiro, pensa bem, pensa bem no que você quer, na responsabilidade, tá? Porque é muita responsabilidade. Você tem dia que você fala assim, ah, terreiro... Acontece de tudo para você não ir. Isso com a maioria das pessoas. Acontece de um tudo. Você tem dor de barriga, você tem poceira, você tem ziquezira, te dá um sono, te dá dor de cabeça, você tem que passar por cima disso tudo e ir para o terreiro. Muitos médicos na minha casa têm de tudo no dia da gira, mas eles firmam e vão. Quando chega lá, acabou tudo. Não tem mais ziquezira, não tem mais caganeira, não tem mais coisa... Não tem mais nada. É só para você não ir fazer o seu trabalho na caridade, porque o inimigo está aí na espreita, né? Para você não ir. Então, é uma luta constante. Se você quer ir para um terreiro, pensa bem antes de ir. Quero falar também para os visitantes, para as pessoas que consultam. O que que acontece? A pessoa consulta... Ah, eu vou consultar com aquele preto velho. Vamos botar aí, a vovó cambinda. Chega lá, fala, 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 fala. Vovó ensina lá as coisas para fazer. E entendeu, minha filha? Entendi, vovó. Quando acaba a sessão, a assistente vai lá no médium, que estava incorporado com aquela preta velha, e fala assim, a vovó me falou um negócio, eu não entendi direito, dá para você me explicar? Não, não dá. Não dá para explicar. Então, entenda direitinho o que o caboclo, o que o preto velho, o que o echu, o que a pombagira, o que o boiadeiro, sei lá quem está dando consulta, te explica. Se não entender na hora, não fica com vergonha, nem com medo. Chama outra pessoa, vem cá, me ajuda aqui, de preferência, um médium, um terreiro, me ajuda aqui que eu não estou entendendo. E ele vai ajudar você, anota tudo. Não pergunta ao médium quando o médico desincorporar, porque ele não vai saber te explicar. Em muitos casos, ele não vai saber te explicar o que é. Então, tire suas dúvidas com a entidade que você está tomando consulta. Não adianta depois ficar falando com o médium, porque não vai dar certo. E outra coisa, você vai num terreiro, tem dez preto velho lá incorporado. Você quer tomar consulta com os dez. Não faça isso. Isso não é bom para você. Cada preto velho tem um jeito específico de trabalhar. Cada um vai te ensinar uma coisa diferente. Aí, você vai enfiar tudo no saco, sacudir e fazer. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Gente, consulta com um. Faz o que o preto velho falou. Espera umas três consultas. Não deu certo? Não gostou? Sei lá por quê? Vai para outro. Toma a benção. Você pode tomar a benção quantos pretos velhos você quiser. É benção. Benção, avô. Benção, avó. Vai lá, benção. Vai embora. Não fica consultando com todas as entidades incorporadas no terreiro. Porque isso não dá certo. Tá bom? Beijocas. Você que está passando aí. Se inscreva no nosso canal. Deixe o likezinho. E até o próximo. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.